E esse ano é o ano de política, né, pessoal? Já tá nesse entorno, já é especulante e tudo mais. No seu grupo, tem a gente, no outro grupo a gente já tem Jairus que já tá assumindo isso, né? Foda-se agora, Jairus, que a gente quer obter. E no seu, no da situação, tem dois cabezas de chato fortíssimos, né? Tem Batiste e tem Rodrigo. Essas duas pessoas, pra você, independente de quem seja candidato, ao seu ponto de vista, a cidade vai estar em boas mãos, com essas duas pessoas, diga pra você, tem a palavra de Batiste e de Rodrigo. Rapaz, com certeza tá entregue em boas mãos. A gente sabe que todos os dois têm capacidade de assumir o município, tanto Batiste quanto Rodrigo. A gente sabe, quem é Itaparó que sabe o trabalho de Rodrigo e quem sabe o trabalho de Batiste. Então, quem a Alessandra escolher e ser candidato, eu tenho certeza absoluta que vai estar em boas mãos. E você que tá lá, a gente fala... E você que tá lá, a gente fala...